Fala meus amigos e minhas amigas, uma informação bombástica da jornalista Juliana Dalpiva do Portal UOL repercute nas redes sociais de todo o país. Juliana Dalpiva é uma jornalista que já escreveu uma série de reportagens envolvendo escândalos do clã Bolsonaro. E desta feita, o caso em tela envolve o suposto roubo das joias sauditas e dos presentes de luxo, escreve Juliana Dalpiva. A Polícia Federal planeja concluir em breve o inquérito que investiga o enriquecimento ilícito e a apropriação ilegal de patrimônio público pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, aprofundando os dados que envolvem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Segundo informações, Michele dificilmente escapará de um indiciamento. A Polícia Federal agora quer apenas tipificar os crimes, se aprofundando, repito, como frisei anteriormente, nas investigações. Ainda segundo a jornalista do Portal UOL, o inquérito investiga a venda ilegal de joias presenteadas pelo governo saudita e o desvio de recursos públicos para pagamentos feitos em dinheiro vivo a Michele e seus familiares. A investigação obteve mais dados sobre o envolvimento dela no segundo caso. Vale ressaltar que a Polícia Federal identificou pagamentos de boletos para um irmão da Michele Bolsonaro. É a chamada rachadinha federal. Voltando para o tenente coronel Mauro Cid, para que você entenda. Segundo as investigações, Bolsonaro orientou o tenente coronel Mauro Cid a pagar um boleto de uma despesa hospitalar para uma tia de Michele, Maria Helena Braga, em dinheiro vivo. Os investigadores suspeitam que uma empresa que tem contratos públicos estaria por trás desses pagamentos e essa empresa estaria subordinada ao então ajudante de ordens, o tenente coronel Mauro Cid. O caso envolve até um segundo sargento. O nome dele, Luiz Marcos dos Reis, que fez saques em dinheiro vivo também, para pagar despesas de um cartão de crédito utilizado por Michele Bolsonaro e também fez 12 depósitos em dinheiro na conta de uma outra titia da Michele Bolsonaro. Juliana Dalpiva movimenta as redes sociais com essa notícia bombástica. E agora? O que vai acontecer com a dona Michele e com o senhor Jair Bolsonaro? As provas são robustas! O deputado federal Rogério Correia lá de Minas disse que a conta do Mauro Cid parece mais uma lavanderia. O caso seria mais grave do que a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Um forte abraço a todos e a luta continua, companheiros!